A cada gole, um novo poeta surge dentro de mim Chapinha Cloude Sol, seu dia de sol, eu vou te encontrar Pegar a tua mão, levar pra aquele bar Pedir muita cerveja pra gente esfriar Chuva, quando está chovendo também vou te encontrar Pegar a tua mão, bar um canto te levar Te dar milhões de beijos pra gente esquentar Quando é outono eu tenho mais amor Na primavera te dou amor e flor Sai da meu bem que eu te amo nas quatro estações Parece até que eu tenho trezentos corações E todos transbordando de amor para te dar Sol, seu dia de sol, eu vou te encontrar Pegar a tua mão, levar pra aquele bar Pedir muita cerveja pra gente esfriar Chuva, quando está chovendo também vou te encontrar Pegar a tua mão, bar um canto te levar Te dar milhões de beijos pra gente esquentar Eita! Quando é outono eu tenho mais amor Na primavera te dou amor e flor Sai da meu bem que eu te amo nas quatro estações Parece até que eu tenho trezentos corações E todos transbordando de amor para te dar Música 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 Legenda por Sônia Ruberti